Olá, muito boa tarde para você. BNDES publica edital de concurso com 150 vagas e salário inicial de R$ 20.900. Estudo mostra que a cada minuto uma pessoa morre no mundo por causas relacionadas à AIDS. O bombardeio na Ucrânia contra a Rússia danifica a importante refinaria de petróleo no Mar Negro. Eu sou Alexandre Leal, o JP agora está começando. Oferecimento Vencer Uniub, agora com 80% de desconto e seis meses grátis na transferência. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, publicou um edital de concurso com 150 vagas. Quem traz as informações ao vivo para a gente é Carolina Barros. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Alexandre. Para você e para todos que nos assistem no JP agora, o salário inicial é de R$ 20.900. O edital foi publicado ontem no Diário Oficial da União. O concurso marca o fim de um período de 12 anos sem processos de seleção pública para ingresso na instituição. Pela primeira vez na história, o banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras, 15% para pessoas com deficiência. De acordo com o BNDES, as inscrições ficarão abertas de 26 de julho a 19 de agosto. As provas serão realizadas em 13 de outubro em todas as capitais e no Distrito Federal. Ainda de acordo com o edital, a taxa de inscrição é de R$ 110. Alexandre. Muito obrigado, Carol. Bom trabalho para você. Dados divulgados pelo programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV revelaram um número assustador. A cada minuto, uma pessoa morre por causas relacionadas à AIDS no mundo. Gabriela Francis agora com a gente. Boa tarde, Gabriela. Oi, Leal. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo a Unaids, que divulgou o estudo, o motivo dessa situação seria porque as pessoas não estão recebendo o tratamento adequado para a doença. Das 39,9 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, quase um quarto, cerca de 9,3 milhões, enfrentam dificuldades no tratamento. Os dados estão em um relatório divulgado antes da abertura oficial da 25ª Conferência Internacional sobre AIDS em Munique, na Alemanha. O estudo também mostra que o percentual de pessoas com acesso a tratamento antirretroviral aumentou de 47% em 2010 para 75% em 2023. Leal? Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde para você. Um bombardeio ucraniano na Rússia danificou uma importante refinaria de petróleo no Mar Negro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma das explosões. Cerca de 75 drones foram lançados contra o território russo. A refinaria de petróleo é a maior no Mar Negro. Não houve vítimas. Em comunicado divulgado ontem, a presidência brasileira do G20 comprometeu-se a conduzir a discussão sobre as guerras em Gaza e entre Rússia e Ucrânia nos próximos meses, em preparação para a cúpula de líderes no Rio de Janeiro, que ocorrerá em novembro. O Conselho da Justiça Federal liberou pagamento de R$ 2,3 bilhões em atrasos assegurados do INSS. O repórter Rafael Ribeiro tem informações. Boa tarde, Rafael. Olha, boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o JP Agora. Esse valor, então, é liberado pelos tribunais regionais, federais, para quem obteve um ganho em ação judicial, previdenciária ou assistencial. O valor corresponde a 114.660 processos que tratam de revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios de 150.754 beneficiários. Os tribunais regionais federais que vão fazer o pagamento de acordo com o cronograma de cada um. A consulta aos valores e datas de pagamentos devem ser feitas, então, pelos advogados que entraram com as ações no portal do Tribunal Regional Federal responsável. Leal? Muito obrigado, Rafael. Boa tarde, bom trabalho. O JP Agora fica por aqui. Eu volto às 3h25 da tarde. É o Brasil e o mundo para você aqui no JP. Mais informações do Berlândia e região, acesse agora, paranaibamais.com.br. Eu te vejo. Tchau, até lá.